1.500 dólares em um dia, 42 mil dólares no último mês, 42 mil dólares, se eu colocar aqui 42 mil dólares, 237 mil reais em apenas um mês. E ainda tem mais, olha só, mais dinheiros entrando dessa outra forma aqui, tudo isso daqui trabalhando pela internet, ganhando em dólar e ganhando em reais. Eu vou fazer você ganhar no mínimo 10 mil reais ou 20 mil dólares todos os meses. Quer aprender a ganhar e ter uma renda em dólar usando só o seu celular e trabalhando pela internet? No dia 23 de novembro eu vou fazer um evento 100% gratuito que eu vou te ensinar o passo a passo pra você ter esses resultados. E não só eu, como essas outras pessoas também estão ganhando dinheiro com isso que eu ensinei. Se elas conseguiram, se eu conseguir, por que você não vai conseguir? Clica no primeiro link da descrição do vídeo e venha participar desse evento gratuito pra você realmente mudar de vida. Será que realmente é possível ganhar dinheiro no Kawai? Será que o Kawai ainda está dando dinheiro? Será que é possível realizar bugs, convidar amigos e ganhar grana? Bom, nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como isso daqui é totalmente possível. Meu nome é André e sou dono aqui do canal Jovem Rico Oficial e também dono do canal Jovem Rico, o maior canal de renda extra do Brasil. Nesse vídeo eu vou te mostrar uma estratégia pra você lucrar com o seu Kawai sem ter que convidar ninguém, exatamente. Então você não vai ter que ficar enviando o seu link ou o seu código pra pessoas no grupo do Facebook, grupo do WhatsApp ou até mesmo aqui nos comentários desse vídeo. E você também não vai ter que burlar ele, tá? Quando eu digo bugar ou burlar ele, todo aquele esquema, né gente, de clonar o Kawai ou até mesmo de formatar o celular e tudo mais. Nós sabemos que existem várias formas de você conseguir ganhar dinheiro com o Kawai. E hoje eu vou te mostrar uma delas que não é difícil, é simples, é fácil e que qualquer pessoa consegue utilizar. Mas antes da gente começar eu quero falar pra você que está rolando sorteio lá no meu Instagram. Toda semana rola sorteio de R$100 até R$1.000 via Pix. Tá afim de ganhar até R$1.000 via Pix sem fazer nada, só participando de um único sorteio, clica no primeiro link da descrição. Tranquilo? E outra coisa gente, bem legal. Está rolando um evento 100% gratuito que vai acontecer no dia 23 de novembro. Eu vou fazer um evento 100% gratuito, você não precisa pagar pra participar desse evento. Onde eu vou te mostrar como que você pode ganhar em dólar. Como que você pode usar o seu celular e ganhar mais de 10 ou 30 mil dólares todos os meses. Também vou te mostrar como que eu ganho mais de 200 mil reais usando apenas o meu celular pela internet. Não custa nada, tá? Não custa nada você entrar aí no primeiro link da descrição do vídeo e se cadastrar pra participar desse evento. Dê uma oportunidade, dê uma oportunidade pra você mudar a sua vida. Porque eu tô fazendo isso daqui, não é pra mim não, tá? É justamente pra você que é inscrito aqui no meu canal, que acompanha o meu conteúdo, beleza? Eu vou te dar o passo a passo, eu vou revelar o ouro pra você de graça, numa sequência de lives, ok? Então é só você clicar no primeiro link da descrição do vídeo pra aprender a como usar o seu celular pra ganhar dinheiro em dólar usando apenas a internet. Então sem mais rolações, bora lá pro vídeo. Vamos lá então, eu estou com um valor de 3 mil reais aqui no Kawai. Inclusive eu fiz um saque hoje, eu tava com 6 mil reais, ó, eu fiz um saque de 3 mil. Gente, todos os dias eu estou sacando 3 mil reais aqui no Kawai, só realizando bugs, tá? No caso, eu vou te mostrar aqui a estratégia que eu não gosto de chamar de bug, porque é um negocinho um pouquinho diferente, tá? Vocês vão entender como é que funciona. E pessoal, não dá outra. Eu saco 3 mil reais, venho no outro dia, tem 3 mil reais de novo. Cara, é coisa de 2 a 3 mil reais por dia, usando só o Kawai, tá? Ó, então eu tenho 3 mil reais aqui, eu saquei 3 mil reais aqui, ó, hoje, beleza? Vocês podem ver a data aqui, tá bom? Amanhã eu vou sacar mais 3 mil, depois vai pingar mais 3 mil reais aqui de novo, beleza? Só realizando essa estratégia que eu vou te apresentar. É, outra coisa, eu vou pedir pro meu editor colocar aqui na tela agora pra você ver as outras provas de pagamento desse aplicativo Kawai, tá? Vamos lá então, ó. Ó, como que funciona esse bug? Primeira coisa de tudo, tranquilo? Tem 3 formas de ganhar dinheiro no Kawai e você tem que entender isso, tá? Vamos lá. Primeira delas é assistindo esses vídeos padrões, né gente? Padrões. Assistindo os vídeos, então você vai clicar aqui, vai assistir os vídeos. Quanto mais vídeos você assiste, mais moedas você acumula e, consequentemente, mais dinheiro você ganha, tá? Outra coisa é clicando nessa moeda gigante aqui, beleza? E aí aqui vão ter mais 2 outras formas de você lucrar com o Kawai. A primeira é convidando com o seu código de convite. Então, provavelmente, se você entrar nos comentários desse vídeo, você vai ver que tem muita gente divulgando o código deles. Só que você saber que todas essas pessoas fazem errado, tá? Erradíssimo, beleza? O que que acontece? Se você copiar esse código e enviar pra alguma pessoa e aquela pessoa utilizar o seu código, você vai estar ganhando 6 reais. E aquela pessoa também vai estar ganhando, acho que 6 reais, tá galera? Posso estar enganado, mas da última vez era desse jeito. É legal, você vai ganhar e tudo mais. Só que pra que usar isso? Se você pode, literalmente, convidar aqui em cima com o seu link e pode ganhar 100 reais por cada amigo. Você quer ganhar 6 reais ou 100 reais? Aí que tá o esquema, gente. Aí que tá o ponto-chave aqui desse método. Então, você vai clicar aqui em invitar, ok? E nós vamos utilizar o seu código de convite. Aqui ele tá com um bônus, beleza? Então, você vai convidar uma pessoa, vai ganhar 100 reais. Depois, você vai ganhar mais 40 reais, ou seja, 140 reais, se aquele amigo seguir esse passo a passo. Então, se você convidou um amigo, tranquilo? Pingou 100 reais na sua conta. Porém, o seu amigo ficou 3 dias consecutivos assistindo 3 minutos de vídeo por dia. Vai pingar 6 reais na sua conta. Depois, ele ficou 6 dias assistindo vídeos consecutivos. 10 reais na sua conta. E depois, 10 dias, ganha mais 24 reais. Tranquilo? Basicamente isso. Qual que é o método? Você tem duas opções aqui. Você tem a opção de entrar no grupo, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, Grupo do Facebook, e divulgar o seu link do Kawai. E aí, as pessoas vão baixar o seu link do Kawai e você vai estar ganhando dinheiro. Ou, se você preferir, você pode utilizar o método que eu vou te mostrar. Então, nós vamos clicar aqui em convite amigo agora. Vai clicar nesse link aqui de copiar e vai deixar ele salvo no navegador. Eu vou abrir meu navegador aqui no meu celular. Meu navegador é esse daqui. E eu vou deixar ele salvo. Esse daqui é a página que você vai cair quando você deixar o seu link salvo. Esse é o seu link de convite. Toda vez que alguém baixar o Kawai com esse link seu aqui, clicar aqui em baixar o Kawai, vai pingar 100 reais na sua conta, beleza? Então, como que funciona essa estratégia? Vamos lá ver então. Primeiro ponto de tudo, você vai desinstalar o Kawai. Primeiro ponto de tudo. Eu vou pedir até para o editor colocar bem grande escrito aí na tela. Passo 1. Desinstalar o Kawai. Beleza? Passo 2. Você vai reinstalar o Kawai. Porém, você não, presta atenção, você não vai instalar ele com o seu link. Você vai instalar ele com o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Por quê? O que acontece? Se você instalar ele novamente com a sua Play Store ou instalar com o seu próprio link, ele não vai funcionar. Porque, gente, o Kawai é sistema por IP, entendeu? Então, é um Kawai por IP só, tá? E ele tem toda uma configuração, eu não vou conseguir te dizer certinho, porque eu não sou especialista em programação nem nada do tipo, tá? Em códigos HTML e tudo mais. Então, eu não vou conseguir te orientar certinho. Mas, o que eu fiz e que funcionou e que outras pessoas estão fazendo, é baixar novamente com o link de outra pessoa, tá? Então, pra facilitar a sua vida, eu vou deixar o link aqui do Kawai na descrição do vídeo, beleza? E aí, você pode baixar. Então, primeiro passo, desinstalar o Kawai. Segundo passo, tá aparecendo nessa tela aí. Segundo passo, instalar o Kawai novamente com o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e também fixado nos comentários, beleza? E depois disso, depois disso... Eu sei como tá difícil as coisas no Brasil, mas eu tenho que te falar que o futuro do Brasil não está em política e nem muito menos em fazer uma faculdade e trabalhar das 8 a 6 em troca de um salário que você sabe que você não vai fazer nada com ele. Olha só, o futuro tá em dólar. Olha o tanto que eu ganho em dólar, ó. 175 mil dólares, 42 mil dólares. Só ontem foi 4 mil dólares e hoje foi 1.500 dólares. Só pra você ver, ó. Ontem eu ganhei 4.500 dólares. Vou colocar aqui no dólar hoje, ó. 4.500 dólares. Foram 25 mil reais só ontem. Tá vendo com o dólar hoje, ó? Mostrar aqui, ó. 25 mil reais, é, 25 mil reais só ontem, 4 mil dólares por dia. E não é só em dólar não, ó. Eu também ganho em real. Olha só o tanto que eu tô ganhando, ó. Cada notificação dessa é 100 reais na minha conta, ó. Olha só. Tudo isso daqui sem fazer nada. Olha só, eu tô aqui na minha casa de campo sem absolutamente fazer nada. Estou aqui de boa e o dinheiro está entrando na minha conta. Quer saber como ganhar isso daqui todos os meses por mês? Assim como eu estou ganhando e como essas outras pessoas também estão ganhando? No dia 23 de novembro eu vou fazer um evento 100% gratuito, onde eu vou te mostrar o passo a passo pra você também ter esses resultados. Eu te garanto que se você aplicar o que eu vou te ensinar no dia 23 de novembro, você vai sim ganhar no mínimo, no mínimo, 10 mil reais por mês. Se eu conseguir, se essas outras pessoas também conseguiram, o que te impede também de conseguir? Clica no primeiro link da descrição. Você vai instalar esse aplicativo chamado Secure VPN, tá? Onde que eu encontro esse app pra eu instalar ele e baixar no meu celular, jovem? O link está na descrição do vídeo. Tanto o link do Kawai quanto desse Secure app vai estar na descrição do vídeo. É o segundo link da descrição. Lá você vai pro meu blog e lá no meu blog você encontra o link de download, tá? No artigo. Então eu vou abrir o Secure VPN e o que você vai fazer, tá? Você vai entrar em qualquer lugar do mundo, tá? Vamos abrir aqui então, ó. Vou clicar aqui em conectar. Vou clicar em ok. E ó, aqui ele fala, por padrão o aplicativo escolherá o servidor mais rápido pra você. Por favor, quando você precisar, clique no ícone de bandeira para selecionar o servidor, tá? Então, eu estou aqui agora nos Estados Unidos. O que que é isso? Vamos lá, por que fazer isso? Quando você instala o Kawai, por que muitos bugs do Kawai não funcionam? Porque se você instalar ele com a sua internet, com o seu celular, você vai ter um IP, tá? Tanto o IP do seu celular quanto o IP da internet. Tranquilo? Aí se você desinstalar o Kawai, instalar ele de novo, só que com o mesmo IP do seu celular, né? No caso, no mesmo celular ou no mesmo IP da internet e depois tentar criar outra conta, não vai funcionar o bug. Por quê? Porque o Kawai já vai ali detectar que você já criou uma conta nesse IP seu de internet e nesse IP de celular. Então, o que que você vai fazer? Tem alguns métodos que o pessoal formata o celular pra resetar o IP. Não precisa necessariamente, esse daqui já funciona, tá? Se caso não funcionar, vale ressaltar algumas coisas. iPhone, esquece. iPhone não funciona, gente. Eu tenho iPhone, pra você ter uma ideia, eu tô usando um emulador de Android no meu computador, porque iPhone é horrível pra fazer bug. Não funciona, tá? Então tem que ser Android. Vale ressaltar outra coisa. Vai depender do seu sistema operacional do seu celular. Tem alguns celulares, opa, deu uma bugada, que não vão funcionar. Isso é normal, tá? Mas enfim, vocês podem ver que eu estou nos Estados Unidos. Agora que eu já troquei o passo 3, tá? Passo 3. Colocar o IP de outro país. Eu vou reinstalar o Kawai com o meu próprio link, clicando aqui. Então, eu vou repetir os passos a passos. Passo 1. Desinstalar o Kawai. Passo 2. Instalar ele novamente com o link que eu vou deixar na descrição e também nos comentários. Passo 3. Abrir o Secure VPN e clicar em conectar aqui pra conectar em algum outro país, que não seja o Brasil. E passo número 4. Instalar o Kawai. No caso, desinstalar ele e instalar o Kawai novamente com o seu próprio link. Aí quando você abrir, ele vai acusar aqui que você, que é outra pessoa em outro lugar do mundo, tá instalando o Kawai com o seu link. E aí você vai ganhar o dinheiro, entendeu? Então, vou repetir. Eu sei que muita gente fica com dúvidas. Eu vou tentar esclarecer de uma forma que fique mais fácil, tá gente? De novo, vou repetir. Passo 1. Desinstalar o Kawai. Passo 2. Instalar ele de novo com o link que eu tô deixando na descrição. Passo 3. Instalar o Secure VPN. Beleza? Instalou o Secure VPN, você tá em outro país. Você não tá no Brasil mais, ok? Então agora vai funcionar. Passo 4. Você vai pegar o Kawai. Beleza? Vai desinstalar ele de novo. Só que agora você vai baixar ele com o seu próprio link. O link que você salvou no navegador. E aí você abre o Kawai e quando você abrir, já vai estar contabilizando pra você. Tá gente? Não tem erro. Beleza? Eu vi que tem muita gente fazendo isso. Tá bombando. Técnica na gringa, tá? Tem muito bug de TikTok desse jeito. Que o Kawai não é tão famoso nos Estados Unidos e na Europa. Mas o TikTok é e tem muita gente utilizando, tá gente? Simples e fácil. Vou repetir mais uma vez. Desinstalo o Kawai. E depois instalo ele novamente com o link que tá na descrição. Depois instalo o aplicativo SecureVPN logo em um IP de outro país. E depois o último passo, que é o quarto passo. É só você desinstalar o Kawai e instalar ele de novo com o seu próprio link. Beleza? Se ficou alguma dúvida, pode escrever nos comentários. Enfim galera, essa daqui é uma das estratégias. Toda semana, no caso todos os dias, eu estou atualizando vocês com novas técnicas aqui de Kawai. Então já clica no gostei e se inscreve no canal. E se você ainda não está participando do evento gratuito que vai acontecer no dia 23 de novembro, eu recomendo você participar. Nesse evento eu vou te mostrar como ganhar mais de 10 mil dólares todos os meses usando apenas o seu celular com acesso à internet. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Eu nunca imaginei que um simples método fosse mudar a vida de milhares de pessoas. O que você está vendo agora na sua tela são os meus resultados após aplicar o método Jovem Kiko. Tudo bem? Eu só queria passar aqui para te agradecer porque em 15 dias eu fiz 17 mil reais. Então, muito obrigada pela oportunidade. Fala aí André, beleza? Tudo bem? Eu sou aluno do seu método, cara. E aí uma semana aplicando o que você falou aí, eu consegui faturar 7.500 reais. Tem uns quebradinhos aí. No dia 23 de novembro eu vou fazer um evento 100% gratuito, te mostrando o passo a passo desse método para você ganhar dinheiro. Clica no primeiro link da descrição para você poder participar desse evento gratuito. Eu vou repetir, esse evento é gratuito. Eu estou te dando a oportunidade de aprender a realizar esse método de graça. Tudo o que você precisa é clicar no primeiro link da descrição. Dia 23 de novembro vai ser o dia que vai mudar a sua vida. São 175 mil dólares. Um futuro está em ganhar em dólar. 71 mil reais somente no mês de agosto. 32 mil dólares foi o tanto que eu ganhei somente com esse aplicativo. O que você precisa? ением. Ab doença. Existe tudo?